Uma vitória histórica na Gold Coast, bons resultados em Margaret River e Bells Beach. Depois de três etapas, o brasileiro Gabriel Medina deixa a Austrália como líder do ranking mundial de surf. Os melhores surfistas do mundo estão no Rio disputando a quarta etapa da temporada do Circuito Mundial. Praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A gente chega aqui alguns dias antes do campeonato e o Gabriel tem um tempo ainda pra atender o público, pra fazer algumas entrevistas. É tudo que um atleta quer, chegar num patamar onde tem os fãs aqui, o carinho do povo brasileiro. É o Brasil, né? Estamos em casa agora. Vamos com tudo aí. Tá de parabéns, um surf fantástico. Estamos torcendo pra ele ser grande campeão mundial. Aloha Medina! Foram dois meses longe do Brasil. A prova do Rio de Janeiro marca o reencontro do Gabriel com a família. Não é maresias, mas todos se sentem em casa no apartamento alugado de frente pro palanque do campeonato. Tá todo mundo junto, eu acho que é uma força a mais, assim. Ele fica tranquilo, fica seguro. Aqui, ó. Eu tenho que pegar o vestido, eu vou te proteger, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Deu. Gabriel, cuidado com o povo, com o povo. Aqui, meu Deus. O campeonato começa agora, logo no primeiro dia de manhã cedo. Já vai rolar a bateria do Gabriel. A gente tá otimista aí com uma grande vitória e o Gabriel ir progredindo bateria a bateria pra gente levar esse título aí. Desde a vitória na Austrália, o Gabriel passou a vestir a camisa amarela, que identifica o surfista número um do ranking. Na estreia do campeonato, o Gabriel enfrenta o australiano Adrian Buchan. E o compatriota Raoni Monteiro, o vencedor, avança para a terceira fase. E os perdedores vão para a repescagem. A Simone fica nervosa na torcida. O Charles também. E o Gabriel vence o primeiro confronto. Alívio na família Medina. São sete baterias e só venceu uma. Então vamos pra cima deles e foco, determinação. Isso aí. Vamos pra cima. Foco, determinação. Isso aí. Eu acho que a torcida é fundamental. Ajuda bastante. Eles que botam a gente pra cima e faz com que a gente mostre o nosso melhor. Cara, ele é muito bom. Ele é muito simpático, muito simpático. É impossível você não gostar dele. Como é que a gente tira, sangue bom. A gente ilugina da frente é fome, mas... Eles ficaram alguma coisa pra fazer juntos ainda, né? É. Tomar uma tripla. Que não vai ser surfar, que não dá pra acompanhar. A gente vai pegar outras ondas em algum lugar. O Luciano vai ensinar a gente surfar. Não, 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 não. Seis e meia da manhã. O Gabriel vai abrir as disputas da terceira fase contra o Travis Lodge. Nos oito confrontos que teve contra o sul-africano, o brasileiro venceu os seis. Seis e meia da manhã. 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 Assim colocando o sul-africano na combinação. Se dando agora 15 pontos. Zero e um. Até acabar eu não relaxo. Eu só relaxo no toque da buzina. Eu já vi tanta coisa por aí. Em dez segundos finais. Gabriel lidera a bateria do início até o minuto final. Quando vem a última onda para o sul-africano? Travis precisa de uma nota excelente para virar. nove pontos. Vem faltando quarenta segundos. Ele pega esse tubaço. Os juízes vão digitando. e não temos boa notícia para o Gabriel Medina. Last wave of white. Nine point five. Nine point five. Ele surfou super bem. com inteligência. Gabriel foi guerreiro. Ali o Travis deu uma sorte. Essas coisas acontecem no surf. Quando você depende da natureza. Entrou uma última onda ali nos quarenta últimos segundos. E é isso aí. Isso acontece. A etapa do Rio não foi do jeito que eu queria. Não sei. É difícil de falar assim. A gente precisa da natureza. Não era para ser a minha vez ali. Acabou indo para o outro lado. Agora a próxima etapa. É lá em Fiji. Vamos ver se agora reverte esse resultado. Ou faz o improvável como foi na Austrália. E aí surpreende todo mundo de novo. Do Brasil, o Gabriel e o padrasto Charles seguiram direto para um paraíso da Oceania. As Ilhas Fiji. Está feio. Está mal o lugar aqui. Olha essa água, velho. Todo ano tem essa cerimônia. De ser que bebecava. Agradecer para a galera daqui por ter a gente na ilha. E é assim que começa o campeonato. Pula, quer dizer olá em Fijiano. Vocês vão escutar muito essa palavra daqui para a frente. Pula. A quinta etapa do WCT é disputada em uma das melhores ondas do mundo. Chamada Cloud Break. Ela quebra sobre uma bancada rasa de coral. de meio do oceano pacífico entre duas ilhas. A maior delas é Tavarua. E tem um luxuoso resort onde se hospeda a maioria dos surfistas. E tem a pequena Namoto. Onde o Gabriel fica desde a primeira viagem a Fiji. A rivalidade entre as duas ilhas é grande. Principalmente para os locais de cada um. Nos últimos 12 anos. O título ficou nas mãos dos surfistas hospedados em Tavarua. O Ulay é local de Namoto. Brasil. Capitão das lanchas que levam os atletas para pegar o ano. Ele virou um grande amigo do Gabriel desde a primeira vez que o brasileiro foi a Fiji. Com 17 anos de idade. Eles adoram o Gabriel. Adotaram o Gabriel desde o primeiro dia que o Gabriel veio aqui. O Ulay, que é o piloto do barco, chama ele My Boy e tudo. Grita quando vem a série. Ajuda pra caramba a gente. É o auxiliar técnico daqui. É ele, cara. Bula! Bula! A derrota precoce no Rio fez o Gabriel cair da primeira para a quinta posição no ranking. O circuito agora tem um novo líder. Um novo camisa amarela. Kelly Slater. O americano dono de 11 títulos mundiais. Gabriel vence na estreia e depois encara o havaiano Fred Patakia na terceira fase. Eu sei. O Guerra de 4 do trials do time é matriz... No eu não o paulio de 12 títulos mundiais. Com ela. Nós não estamos tão muito bem. Aqui o brasileiro abre a disputa na frente. Na segunda metade da bateria. O Havaiano acha duas boas ondas. E vira! O Gabriel precisa de uma nota 7,11 para vencer, faltando 3 minutos para o fim. A onda vem. O Gabriel tira um dos grupos mais longos do campeonato. Ele não consegue acertar a última manobra. Mas consegue a virada. Nota 7,63. O Lai no bote também vibra. Cumprimento, Gabriel. Mais uma, rapaz. A vitória na terceira fase deu confiança para o Gabriel nos confrontos seguintes. Ele foi derrotando adversário por adversário. E viu seus principais rivais da briga pela liderança do ranking serem eliminados. Pô, morradão em ter passado agora para a final. Mais uma final aqui em Fiji. Toma aí, Brasil, uma final. A decisão na etapa de Fiji é contra o americano Nat Young, surfista californiano de 22 anos. Número 9 do ranking. As ondas em Fiji sempre quebram no mesmo lugar por conta do fundo de coral, que é imóvel. Diferentemente da maioria das ondas brasileiras, que quebram sobre um fundo de areia em constante movimento. A final começa. E o Gabriel adota uma estratégia para confundir o americano. A minha estratégia durante o campeonato era sempre, no começo da bateria, ficar na prioridade da onda. Essa onda de Fiji é uma esquerda perfeita. Então ela sempre quebra no mesmo lugar e abre para o mesmo lado. Ele atrai o rival para fora da posição onde quebra a onda de Cloud Break. No meio do caminho, o Gabriel pega uma onda pequena e acelera para se reposicionar. O americano fica para trás e o brasileiro pega a primeira grande onda da bateria. O Gabriel sai na frente e ganha 7,33 pontos do juiz. Nat Young responde e consegue 8,17. Mas o Gabriel vem atrás. Na melhor onda da bateria. Dois tubos. E tira uma nota próxima da perfeição. 9,87 pontos. Faltando 20 minutos para o fim da bateria, o brasileiro pega mais uma. Nota 8,53. Come on! Come on! Come on! Vai correr! Vai correr! Vai correr! Outra uma! São 18,40 pontos no total contra 14,77 do americano. E mesmo que Nat Young tire uma nota 10, ele não consegue apirar. Vitória do Brasil! Da ilha de Namoto. A segunda do Gabriel no ano. A bandeira verde e amarela está rasgada. Mas o topo do surf mundial. E é 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 o topo do surf mundial.